Você gosta de frio, Márcia? Olha, eu sou do calor, então não muito. Muita gente celebra essa época do ano, essas imagens bonitas, mas infelizmente não é uma festa para todo mundo, né? Os moradores de rua, por exemplo. Exatamente. Diante do frio intenso, autoridades se mobilizaram em vários estados do país para abrigar justamente as pessoas que vivem nas ruas. Em São Paulo, até uma estação de metrô foi adaptada para receber os desabrigados. Quando o dia vai embora, na Estação da Luz, a temperatura cai e quem está em situação de rua luta para sobreviver. Calcula-se que em São Paulo este número dobrou na pandemia e hoje sejam cerca de 40 mil pessoas. Antes da chuva, o fogo espanta um pouco do frio. Depois, o jeito é se abrigar no canto que resta de calçada ou embaixo de marquises e de barracas improvisadas. Dormi no metrô, dormia dentro de um ônibus também. O que é o inverso na rua? Ah, é... você vira para um lado, vira para o outro, nada aquece. Ex-moradora de rua, Vanessa, hoje ajuda a preparar mais de mil marmitas por dia. A casa de oração do povo da rua, onde ela trabalha, está pronta para abrigar pelo menos 60 pessoas a partir desta quarta-feira. Aqui é uma adaptação emergencial. Então nós fizemos aqui uma improvisação por ser um ambiente mais quente, vão ter alimentação, vão ter acompanhamento. A maior cidade do país se prepara porque desde o início do inverno, 13 pessoas em situação de rua já morreram de hipotermia. A sopa de legumes esquenta o coração de quem vive na rua, mas para enfrentar a onda de frio que está chegando é preciso mais. E um simples cobertor pode fazer a diferença. Quando os termômetros ficam abaixo de 13 graus, a Prefeitura de São Paulo aciona o plano de contingência. Só neste clube esportivo, que estava desativado, foram criadas 200 vagas. Na rua, onde eu dormia, não aguentei, passei muito frio. Além da distribuição de agasalhos e cobertores, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que a estação de metrô Pedro II vai abrigar 400 homens em situação de rua. A frente fria também exigiu planos de emergência em outros estados. O governo de Santa Catarina também montou abrigos provisórios, onde pessoas em situação de rua podem se alimentar e dormir. Em Porto Alegre, mais de 100 pessoas se abrigaram no ginásio Gigantinho, ao lado do Estádio do Internacional. Albergues, abrigos e pousadas conveniadas também abriram as portas para receber mais de 300 moradores de rua. Números que representam vidas. A hipotermia, ela mata silenciosamente. Cada um tem um nome, cada um tem uma história. E se você quer ajudar, no site SBT News você encontra locais de doação. É a solidariedade contra o frio. Roupas e cobertores fazem toda a diferença para quem precisa. Se você puder, doe.